Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Plínio perdoa a Angélica, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Plínio vai conversar com a Angélica, a Angélica pergunta como todos estão, depois da morte do Reginaldo, Plínio, estão todos arrasados, né Angélica? Angélica diz, eu sinto muito de coração, apesar do mal que o Reginaldo me fez, eu não guardo o rancor dele. O Plínio diz, eu sei que o meu irmão não prestava, sabe Angélica, mas eu sei que ele prejudicou muita gente, até nós dois ele prejudicou. Angélica diz, foi tudo muito triste, mas já que infelizmente o Reginaldo morreu, eu gostaria de te fazer um pedido, Plínio. Diante de um drama como esses, a gente percebe que tudo na vida está por um fio, que não vale a pena a gente ficar desperdiçando nosso tempo, nossa energia, com sentimentos ruins, por isso que eu te peço, Plínio. Me perdoa? Angélica chora, Angélica diz mesmo que você não queira mais ficar comigo, diz apenas que me perdoa, para mim ficar em paz com a minha consciência e cuidar do nosso filho sem mágoas. Plínio sorri para a Angélica, abraça forte a Angélica e diz, Claro que eu te perdoo, meu amor, claro que eu te perdoo, foi para isso que eu vim aqui, para te levar comigo para a nossa casa e dizer para você que eu nunca, nunca mais quero ficar longe de você, meu amor. Plínio chora e diz, eu nunca mais quero ficar longe de você, Angélica e nem do nosso filho. Deu mira, chega na sala e fica feliz ao ver a Angélica e o Plínio abraçados. A Angélica faz as malas para ir embora. Angélica se despede da Belmira e diz, mãe, promete que vai me visitar todos os dias. Belmira diz, todos os dias, eu não sei, acho que seu marido não vai gostar de ver a sogra todo dia, hein? E o Plínio diz, que isso, dona Belmira, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que a minha mãe vai adorar. Belmira, desagradeço a gentileza e olha aqui, cuida bem da minha filha, hein? Belmira chora e o Plínio, você pode ficar tranquila. No que depender de mim, eu vou fazer a Angélica muito feliz. Plínio abraça, beijo, Angélica. Belmira abraça, Angélica. E Angélica, volta para a casa da do Carmo. O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Adiós. A CIDADE NO BRASIL